Pessoal, eu tô aqui na praça, tem que olhar aqui, tô aqui na praça aqui, o pessoal tá jogando truque ali, eu conheci uma celebridade aqui agora, eu acho que vocês não conheciam E ele tá falando assim que não era pra me filmar ele, que se não eu vou ter pro trabalho, o paparazzi vai ligar pra mim pra querer falar com o cara Esse é o MC Mineiro, e aí MC Mineiro? Fala alguma coisa? Ele não pode falar, ele falou que vai dar problema, pra mim porque eu tô fazendo vídeo, olha lá Vai desgraçar a sua vida, se eu falar, vai desgraçar a sua vida, o paparazzi vai atrás de você, vai querer saber quem sou eu Qual é a minha alimentação, qual é o meu esporte, o que eu faço da vida, sua vida vai virar um inferno Então pra minha vida não virar um inferno, não vamos mais continuar esse negócio Mas se você quiser encontrar o MC Mineiro, ele tá por aqui Eu não vou perder a opinião pros caras da mesa, porque os caras da mesa tem inveja dele, vai falar que ele é viado, vai falar esses negócios aí Vai falar que o cara é nóia, vai falar que o cara é tonto, tem essas coisas aí, aqui os caras é desse jeito Então não dá pra confiar, então como o cara é gente boa, ele tem grana pra caramba, ele tá aqui só pra tirar uma chinfla O papai dá umas parecidas de rede social, da fama, essas coisas Mas beleza, qualquer hora que ele tiver de boa aí, tiver com agenda de show, música nova, a gente vai falar com ele e vai trazer mais informação pra vocês, beleza? Não esqueçam desse nome, MC Mineiro, procura aí e segue nas redes sociais, beleza? É nóis!